Pra sempre vamos correr e brilhar, vamos em frente pra qualquer lugar E essa nossa união eu sei que não vai mudar, pelos sonhos nosso coração Vai bater, 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 bater forte, juntos vamos vencer A liberdade só está a nos guiar E o caminho pra chegar no nosso amanhã está em nossa frente, então vamos lá Todo dia vamos mais longe enxergar Até que eu possa encontrar o que mais procuro e tudo vai se iluminar Mal posso aguardar para ver mais um dia nascer Então vamos fazer o sol raiar Pra que esperar? Vamos andar por todo esse mar É isso, vamos correr e brilhar, com nossos sonhos vamos nos unir E esse é o tesouro que eu guardo aqui, eu sei que nunca vou deixar Sempre vamos correr e brilhar, vamos em frente pra qualquer lugar E essa nossa união eu sei que não vai mudar, pelos sonhos nosso coração Vai bater, 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 bater forte, juntos vamos vencer Nem dá pra imaginar quanto vamos andar por aí Nem dá pra imaginar quanto vamos andar por aí E esse é o tesouro que eu guardo aqui, eu sei que nunca vou deixar É isso, vamos correr e brilhar, com nossos sonhos vamos nos unir Valeu por assistir o vídeo até aqui Se assistiu, não deixa de dar o teu like aqui embaixo E também se inscrever no canal da banda se tu ainda não é inscrito Os últimos vídeos da banda estão aqui E semana que vem, vem esse vídeo pra ti, tá bom? Muito obrigado e até o próximo, tchau 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 Tchau